Como a rapaziada tá se inscrevendo muito aqui no canal, se vocês deixarem muito like aqui nesse vídeo, vocês tem que deixar o like, comentar o porquê que você deveria ganhar esse inventário, você vai ter uma grande chance de ganhar esse inventário aqui do canal, de graça, tá bom? Ah, 10 reais, mano, vai ganhar. Então se você quiser ter essa oportunidade, se inscreva no canal, deixa o like e comenta porquê que você deveria ganhar este inventário do DNX, tá bom? Um grande abraço pra vocês e vamos lá pro vídeo. Um grande abraço, é nóis. A partida já começou! Precisamos de algum espaço com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ah, essa granada pode acabar com essa partida. Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional acima, recebe 50 centímetros para todos os espectadores. Centro de bônus do Depósito. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo para vocês. E bom rapaziada, o último vídeo que eu postei aqui no canal foi falando sobre como montar um inventário totalmente de graça, tá? Então eu acho que eu não poderia perder a oportunidade de continuar ou manter este conteúdo aqui, tá bom galera? Que foi como fazer um inventário com 10 reais. Então tipo, para o vídeo não ficar extenso o último vídeo, eu decidi manter este vídeo aqui que vai ser algo legal, que vai ser algo interessante para a comunidade aí do CSGO, certo rapaziada? Então vamos lá então que hoje eu vou instalar vocês a como montar um inventário com apenas 10 reais, tá bom? E lembrando também que eu vou dar uma recomendação de faca muito top e barata rapaziada. Vocês vão ver aí do que eu estou falando, tá bom? Não se esqueça aí de se inscrever no canal para ajudar o DNX na meta de bater 100 mil inscrito, porque é um grande sonho que o DN tem aqui dentro deste YouTube, então se você puder de coração me ajudar, se inscreve aí e acompanha os conteúdos do canal do NCSGO que tem o maior prazer de trazer para vocês, tá bom? Vamos lá então rapaziada, que esse vídeo tem que prometer, né? Ó, já peguei aqui para vocês uma K47 grade safari, tá rapaziada? Eu não vou colocar muitas skins não, porque 10 reais a gente não faz quase nada, mas pô assim mano, pelo amor de Deus, né? Uma grade safari 1 e 8, tá? Coloquei um float, o float não foi muito bom, mas veio com adesivos. Então deu para dar uma disfarçada, tá bom? Lembrando galera, que eu já fiz um vídeo deste daqui, do inventário de 10 reais, tá galera? Agora a gente vai para M4A4, né? A1, né? Porque agora o pessoal está tudo de M4A1, né? Todo mundo ganha, só que é M4A1 rapaziada. Deixa eu mostrar para vocês uma M4 que vai valer a pena da gente estar pegando, né? Achei, achei galera. Floresta boreal, mano. 1,29. Ela é bem carinha, tá rapaziada? Não vou mentir para vocês. Ela é bem carinha. Deixa eu ver se eu... Eu estou até tentando pegar uma mais ou menos, porque é foda, né galera? A gente pegar uma bem zoada. Battle Scare. Caraca, mano. Pior que já chegou nos 2 reais. A gente não tem um limite para fazer isso, véi. Quando eu fiz esse vídeo, não estava tão caro assim não, mano. Aqui, eu achei. Pouco usado. 3 reais, mano. Ai, ai, ai. Galera, basicamente, então, decidi selecionar essa AK aqui, ó. Essa AK não é esse M4 Floresta Boreal. Mas aqui, galera, 2,59, tá rapaziada? 2,59. Você clica aqui em encomendar, né? 2,91 você coloca aqui, ó. Tem que tomar cuidado que eles mudam aqui, ó. 2,59, tá bom? Então, a gente tem 2,59 mais 1 real. A gente gastou 3,50. Por enquanto está tranquilo, né? Gastamos 3,50. Deixa aí chegar. E a gente já tem o M4, uma AK-47, né? Vamos para o mercado aqui de novo da Steam. M4 e agora a gente vai pegar uma Glock, rapaziada. Glock. Eu vou deixar tudo aí para vocês na descrição desse vídeo. Os valores, etc, entendeu? Galera, eu não vou nem rodear muito, não. Porque eu já estava com uma mente de uma skin que eu já queria pegar aqui. Era essa invernizada. Essa skin de Glock, rapaziada, é barata. Mas ela é muito bonita, tá, família? Ela é muito bonita. Então, eu vou tentar pegar ela testada em campo. Que, pô, 61 centavos, galera. 61 centavos. Eu já vou até pagar 71, que ela já vem direto para o inventário. Tem complicação, já vem inventário, tá vendo? Já paga o valor maior. 10 centavos a mais não vai apertar na nossa carteira, não, tá bom? Então, a gente tem os AK-M4 e também a gente tem M4A4 Floresta Boreal, certo? Agora a gente precisa de uma USP, rapaziada. Ah, Dani, nossa senhora, eu estou com o inventário. Agora já é 10 conto, velho. Pois é, rapaziada. É possível. Então, só basta você querer. 10 conto não vai te apertar em nada. Ah, Dani, mas não é skin stop. Ah, pelo amor de Deus, mano. Se você quer skin stop, você vai dormir, né? Você tem que pôr mais dinheiro. Fala, não me diga. USP Folhas da Floresta, pouco usada. 1,24, rapaziada. Olha aqui, ó. Dá para você pagar 1,21. A gente vai pôr aí que a gente gastou 3,50 mais 71. 3, 4,20. Beleza. Aqui mais 4,25. 4,50. 5,50. Se nós pegar isso aqui agora, assim, do jeito que está. Lembrando que a gente pegou uma USP Folhas da Floresta, pouco usada, tá, rapaziada? Pouco usada. Então, a gente tem que olhar tudo isso aí, tá bom? Beleza. Já está no nosso inventário também. Agora, para a gente dar... Não vou falar que a gente vai pegar muitos skins, porque também não compensa, tá bom, galera? A WP. Vamos para a WP, que a WP é cara, rapaziada. A WP é que a gente não pode brincar, mas eu já tenho em mente essa daqui já, que se chama PT Vipe. Inclusive, eu tenho que comprar isso aqui. Comprar, 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 comprar agora. Comprar agora sem medo, sem medo, sem preocupação. Boa, rapaziada. Compramos aqui uma que veio com vários adesivos, mano. Herói, CRM 2020, Espírito Esportivo, Natus Vincere e ainda... Mano, que beleza. É isso que é o mais importante. Olha só o inventário que a gente está montando aqui, galera. Só falta chegar a M4A1. Por aí, a gente montou o inventário assim. Tipo, não vou falar que você vai pegar todas as skins do CS, porque se você pegar todas as skins do CS, você não vai conseguir pagar tanto, porque é meio caro, entendeu, rapaziada? Então, tipo, não adianta você querer pegar todas as skins. Agora, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês. Se caso vocês quiserem tentar a sorte de vir aqui no KDrop, que é um dos melhores sites, utilizar o promo code DNXSGO, ou se não, pra ficar mais fácil, clicar no link da descrição, você vai ganhar 50 centavos de graça, vai ter uma caixa grátis pra abrir. E se caso você for adicionar fundos, 10% do seu depósito. Recomendo bastante, porque vale a pena, tá? Porque aqui dá pra você ganhar caixas aqui com faca, mano. Tipo, cara, eu já abri caixa de 85 centavos, que ganhei uma faca de 200 dólares, tá ligado, rapaziada? Então, depende de vocês, se vocês quiserem tentar a sorte, é o KDrop, tá bom, rapaziada? Agora, caso vocês quiserem comprar, recomendo pra vocês uma das lojas que ultimamente eu andei comprando nela e não tenho nada a reclamar, porque é uma loja muito legal, tá bom, galera? Primeira coisa que você vai fazer é dashskin.com.br, não tem muito erro, não. Você entra com essa Steam, tá? Eu já entrei, já comprei, então pode ficar tranquilo. Você ordena pro preço, você vai colocar a ordem Ancent e vai colocar aqui Knife. E coloca pesquisar, rapaziada, pesquisar. Vamos ver se vai aparecer pro Knife. Apareceu. A faca mais barata que a gente tem hoje aqui é 274 reais. 284, 290. Essa aqui foi a recomendação de facas pra vocês, tá bom, rapaziada? Se vocês quiserem gastar pouco aí, você vai montar um inventário com menos de 500 reais com faca, skins. Legal, mano, legal. Skins, coisas boas, tá? Recomendo demais pra você dar uma conferida nesse tipo de conteúdo aqui do DN. E é isso aí, rapaziada. Se vocês quiserem um inventário mais caro aí de 20 reais, 30 reais, 10 skins mais caras, podem comentar que eu vou trazer pra vocês, tá bom, rapaziada? Mas por enquanto, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou de alguma forma, é muito importante, mano, que você se inscreva no canal aí. Deixa o like, tá bom, rapaziada? Se você for novato aqui, não se esqueça, mano, principalmente de se inscrever pra ajudar o DNX a bater 100 mil inscritos, que é a meta aqui e o sonho, né? Se você puder ajudar, se inscreve, eu me lembro de abraço. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.